Tá tipo, muito calor e eu tô usando blusa E eu sou retardada, eu acho E eu vou mostrar pra vocês a vida emocionante do meu cachorro Tim! 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 Aham! Cadê ele? Não sei Ué! Ué! Cadê ele? Ué! Ele não saiu lá pra fora Taramba, mano! Cadê esse cachorro? A comida dele tá aqui Tim! Que saco! Quem é ele? Ele tá ali, ele tá ali! Uhul! Vamos começar a nossa aventura Aquele é o Jimmy Ele está pensativo Pensando em tudo que ele pode fazer Olha só o movimento que ele faz Vibrar do olho dele Típico de quem tá pensando em putaria Olha só Preto como a noite Preto como o diamante preto Tudo preto A escuridão A mancha gótica Olho negro Pelo negro Nariz negro Pele negra Pinto negro Cu negro Tudo negro Tim! 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 Acordar! 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 Ai ele levantou E agora Ele finalmente Se levantou Ele está olhando Ele sentou E agora ele está pensando Então o que você quer? Eu quero dormir porra! Não tem nada lá É A gente está conversando Não vira as costas pra mim Olha só que mal educado Mal educado Mal educado Mal educado Mal educado Mal educado Você vai ficar de costas viradas pra mim? Olha só Fica me dando vácuo Você não vai me ignorar Então Jimmy Para de virar Ele deve estar chateado Comigo O que eu fiz pra você? Hein? É gente Ele fica sentado Assim o dia inteiro Viu? Muito emocionante Que ele faz Olha só que engraçado Jimmy Jimmy Ah Não fala comigo Ele me ignora Eu sou totalmente Excluso pra ele Olha Olha Traidor Traidor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo É É isso que ele faz O dia inteiro Agora Ele está cheirando o chão Ah Ele sentou de novo Para de virar as costas Ele sempre me vira as costas Ei 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 Eu vou comer tudo Ei 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 Tchau, tchau.